Juntar o que eu gosto e fazer com que isso eu ganhe dinheiro, né? Então você acaba... é nada melhor, você acaba, entre aspas, não trabalhando, não trabalhando, né? Você acaba se divertindo e ao mesmo tempo ajudando as pessoas e sendo remunerado por isso. Então, desde pequeno eu sempre andei de bicicleta e sempre gostei. Aí eu fiquei um período de uns... acho que uns 10 anos sem andar de bicicleta, focado em trabalhar, outras coisas na vida, né? E aí voltou aquela paixão pela bike e a partir daí eu falei, pô, eu preciso entender... Eu sempre gosto do que... aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de entender a fundo como que funciona. Então, acho que não bastava só andar de bicicleta. Então, por exemplo, digamos que eu estivesse fazendo uma viagem e desse um problema na minha bicicleta. Pô, eu teria que resolver esse problema. Então foi o que motivou eu estar buscando o curso. Logo quando eu entrei, eu falei assim, não, aqui eu vou aprender. Porque quando eu entrei na sala, vi a quantidade de ferramentas da Park Tool, as mesas, as bikes. Eu falei, não tem como não aprender, acertei na minha escolha. Então, tudo eu vejo, tudo eu consigo ver uma forma de ganhar dinheiro. Então, eu acho que dá... É, eu acho que, por exemplo, veio a pandemia, eu já vi várias possibilidades das pessoas ganharem dinheiro com a pandemia. E também eu vejo que a cidade, especialmente São Paulo, está crescendo muito a quantidade de ciclovia. Então, muitas pessoas estão andando mais de bicicleta por hobby e também para se locomover. Então, hoje você anda na Faria Lima, Paulista, você vê várias pessoas de terno e gravata andando de bicicleta elétrica. Então, é uma coisa que veio para ficar. Então, eu vejo que isso, o futuro, vai trazer muito... vai movimentar muito a economia, né? O resto é consequência, né? Então, você estando nos grupos de bikes, montar num ponto onde tem o caminho das bicicletas, acho que vai ser uma consequência eles entrarem na sua loja e conhecer os produtos. E ter um grupo de bikers, né? Isso é o mais legal de você encontrar os amigos de manhã à noite, parar lá para tomar um café e no final do dia a gente sair junto para dar uma volta pela cidade. Juntar o trabalho com o lazer. E aí E aí Tchau.